Vai, pode ir! Ô velho! Vai o velho! Será que vai? Vai velho! Não, é que tá merda! Não vai! Desce! 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 Vai que dá! 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 Segura! 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 Segura mesmo! Vai eu aqui! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos lá pra onde é a porta! Vai, vamos lá pra mim da girafa! Vai que dá! Meu Deus! Ele vai se dar! Ei, ei, ei! Vai que dá! Tá louco, velho! Vira a bota, velho! Pode virar o volante pra vocês! Pobre! Vai, eu caí, o marco! Onde é que vai... Eu caí, eu caí! Pô! Obrigado.